Como é que você passou os dias nos namorados, falando nisso? Passei bem, cara. Dormindo, assistindo o filme da NBA. Acontei a mãozinha aqui, ó, do Adam Sandler. E foi legal. E você? Passou com a família? Passei com a família. O almoço, almocei lá com a minha mãe, foi muito bom. E depois? E depois eu fui dormir em casa. Tomei um vinho, assisti o filme do Adam Sandler. É bom, né? Sabe, eu queria falar com você que agora eu tô com um novo vício, pra até melhorar meu inglês também, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa quanto antes. Eu tô assim, mano, eu sei, vai ter muita gente que fala assim, ah, Cigão, isso aí todo mundo já faz, mas eu não fazia. Tudo filme que é gringo, e a maioria deles que a gente assiste, eu tô vendo legendado. Legendado, é importante. Parei, mano, parei de ver dublado. Só quando é animação, que é animação, aí eu... A animação é melhor dublado. Também acho. Mas, mano, todo quanto é filme legendado, é muito melhor. Tô revendo vários filmes que eu gosto legendado, e eu tô gostando mais dos filmes, mano. Parece que você fica mais dentro do filme, assim. Você vê a boca do ator saindo a voz original. Eu acho que, tipo assim, agrega mais pro filme, porque você vê realmente a entrega do ator, tá ligado? Caralho, esse ator é pica mesmo. Oh, posso fazer uma parada aqui? Eu quero beber água, mano, porque dessa última vez eu não consegui. Não fala nada absurdo. Não, não vou falar. Você marca o que faz curso de inglês. Entra com a gente, com pó de pá. Não falei nem pra nossos anuncios, não falei pra ninguém. Tá falando agora. Vem agora na minha cabeça. Cara, a gente criar um desafio. Eu versus Igão, ou desafio mítico Igão contra o inglês. Pra gente estudar, fazer um intensivão, pra daqui a um período eu e o Igão estiver falando inglês. Porque, mano, a gente almeja, quem sabe no futuro, cara, ano que vem a gente tá fazendo temporadas, pode pá, lá na gringa. E a gente conversando com os artistas de lá. Imagina, pode pá. Tá, galera, eu vou chutar alto, porque aqui no Brasil a gente tá realmente falando com grandes artistas. Mano, tem que ser pretencioso. Eu tava tirando essa conclusão hoje. Tava fazendo um roteirinho de uma próxima publicidade que tá pra vir aí. E uma dessas coisas aí, eu tinha que fazer um roteirinho de cinco curiosidades. E a primeira foi pretensão. Que eu falei assim, caralho, no primeiro dia do pó de pá, eu já fui pretencioso. Porque você me pergunta, quem é o cara... Não, eu falo assim, quem é o cara... Tem algum cara pra você que se vir, não precisa mais ter pó de pá? Aí você falou, mano, eu não sei pra você ter. Falei, mano, o Brau. Sim. No primeiro. E não aconteceu? Depois de 350, que ele foi o 351. E poderia eu falar assim, ah, nada a ver. Você acha que o mano Brau vai vir no seu programa, o gordinho feio? Naquele momento, talvez não. Mas eu sei que ia trampar pra chegar. Então, é por isso. E eu sinto vontade, cara, de conversar com Kanye West, Drake e os manos do rap, mano. Tipen. Tipen. Eu tenho certeza que você vai conversar com esse cara. Tipen é certeza. Eu vou falar com esse cara. Mais do que certeza. Nem que eu pague do meu bolso pra falar assim, mano, me dá 50 minutos de entrevista. Quanto que é? 100 mil? Eu dou, mano. Eu dou pra falar com ele, tá ligado? Então, tipo assim, além ou do meu bolso ou marcas que vão vir, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que vai ser super importante eu e o Igão Aman já falar inglês. Porque eu penso, cara, ano que vem a gente fazer uma temporada lá fora, conversar com grandes artistas lá fora. Porra, imagina a gente lá na gringa, entendendo a cabeça desses caras que são muito mais avançados que a gente, tá ligado? Com certeza. Eu tava, tipo assim... As Mina também, Rihanna, Beyoncé, enfim... O pessoal, com certeza, o pessoal, acho que foi do Pânico, da TV, ou da Jovem Pan, eles já receberam muitos artistas que vinham pra... Divulgar filme. Pra cá divulgar um filme, ou divulgar um show, tal. Que eles sempre procuram alguma mídia. Ah, quer uma mídia aí pra atingir o público pra gente... E eles, mano, e um dia, quem sabe, eles venham fazer... Fala, mano, é o pode pá, os moleques desenrolam no inglês, só que pra isso a gente precisa focar e fazer um intensivão aí. Então, você que conhece alguma marca aí, você que conhece alguma coisa, entre em contato com a gente, que ia ser muito engraçado misturar ação com resultados, tá? Não, e outra? Eu vou me dedicar pra caralho. Mesmo que uma marca não venha atrás... A gente vai fazer. Essa é a minha meta pro ano que vem. Até ano que vem a gente tá falando inglês. É, tipo, até o final do ano que vem, tá conversando, pelo menos. Tudo bem, não vai ser da forma mais correta, mas a gente vai tá conversando, tá ligado? Ah, eu acho que até o final do ano que vem é um bom tempo, viu? É, é, é. Porque tem que, tipo assim... A gente pega um professor particular e que venha... Senta com a gente uma hora por dia e... E o que eu vi que ajuda a mídia é vivência, mano. Todas as vezes que eu viajei pra fora, eu começo a entender muito mais. Eu começo a ter coragem. E, tipo assim, isso que toda vez que eu vou pra fora, eu passo quatro dias. Uma semana. Tá ligado? Fica um mês lá. Então, imagina, tipo, um intercâmbiozinho. Putz. Eu acho que a gente pega fácil. Que aí também, mano, vamos desenrolar. Mas o que eu tava pensando esse ano assim, mano, esse ano nosso, foi muito louco, né, mano? Tipo assim, desde o começo do ano a gente vem fazendo coisas muito fodas. Tipo assim, ó, começo do ano a gente começou com o Pó de Pó de Verão. Que foi, ó... Pra mim, foi uma das paradas mais fodas que a gente já fez até hoje. Foi muito foda e, tipo assim, a galera começou... Não tô falando que copiar, viu? Mas até, tipo, pensar pro próprio projeto deles, assim. Tipo, começaram a fazer também. Sim. Tipo assim, falaram, ai, é possível. Então eu ir pra um lugar e falar com os artistas de lá? É. Com as pessoas de lá. Então a gente fez isso, abrimos a porteira. Do caralho. Aí depois eu não lembro mais o que a gente fez, mas a gente fez carnaval. Foi muito foda. Foi muito, muito incrível. A gente fez paulistão. Obrigado, Gabriel. O que mais que a gente fez? Copa do Brasil. A gente estava lá, final da Copa do Brasil. Foi muito foda, mano. Foi do caralho lá no estádio do Atlético Paranense. Libertadores foi ano passado, né? Libertadores foi ano passado. Vai ter a final esse ano ainda. Que é mais pro final do ano. Mas a gente já está fazendo NBA, certo? A gente vai fazer Rock in Rio. A gente vai fazer Florida Cup. A gente vai fazer a Copa. E a gente vai fazer a Copa do Mundo. E a gente fez Lola pra Lusa, mano. E a gente falava, eu acho que a nossa audiência falava assim, ah, esses gordinhos estão de papo furado. Que a gente fala, a gente vai cumprir os principais eventos do nosso país. Sim. E a gente não estava de brincadeira e não está, irmão. Então se a gente está falando que ano que vem um no outro, a gente vai estar lá na gringa falando com esses caras, com essas minas, a gente vai estar, irmão. Confia que nós é pica e o resto é buraco, ladrão. Não. Não. Legenda por Sônia Ruberti